Raul Quaresma Ele vai interpretar a música Paisinho Manuel Meu pai querido, meu pai Manuel Meu velho amigo, irmão, meu camarada O teu sorriso alegre e franco É tão divino e angelical Nas suas mãos tão macias Vem traçadas as linhas Que desvendam os mistérios Da nossa origem verdadeira racional Quando nasceu Uma estrela caiu Anunciando o Salvador Ele veio trazer A cultura racional Para salvar Seus filhos e irmãos Meu pai querido, meu pai Manuel Meu velho amigo, irmão, meu camarada O teu semblante, cor de bronze Replete a paz celestial O teu olhar é um brilhante Que ilumina o caminho De volta à nossa origem O nosso mundo verdadeiro, racional Meu pai querido, meu pai Manuel Meu velho amigo, irmão, meu camarada O teu sorriso alegre e franco É tão divino e angelical Nas suas mãos tão macias Vem traçadas as linhas Que desvendam os mistérios Da nossa origem verdadeira Da nossa origem verdadeira racional Quando nasceu Quando nasceu Uma estrela caiu Anunciando o Salvador Ele veio trazer A cultura racional Para salvar Seus filhos e irmãos Paisinho Paisinho meu Paisinho meu Paisinho Manuel És o Redentor Universal Paisinho meu Paisinho Manuel És a paz És o amor fraternal Paisinho meu Paisinho Manuel És a luz Que ilumina o caminho Paisinho De volta ao nosso mundo nacional És o verdadeiro Deus Universal Paisinho 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 Manuel Paisinho Paisinho